E já é uma jovem. 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 E aí é um jovem. E aí. Pessoal. E aí. E então. É sempre bello sentir-se. Agora eu sou a Brighton, que é uma cidadã na Sustex, então estamos em Inglaterra. Sou aqui há pouco mais de um ano, me preocupo de assicurações, trabalho por uma empresa australiana, me encontro muito bem, é uma pequena Londra no mar, uma grande, como é Sassari, há 350 mil habitantes, é rinomada pela sua universidade, então é uma cidade, prima de tudo, universitaria, estudantesca, e é muito nota em todo o Reino Unido para ser inclusiva, inclusiva a nível social, e é um acolhimento de todos, de todos os estudantes, aos artistas e até mesmo aos imigrantes. Brexit e Boris Johnson a parte. Eu me encontro muito bem, da Sarda é sempre bello vivere vicino ao mar, a nível laborativo, eu me sinto bastante benedita, porque, comunque, l'etica do trabalho aqui em Inglaterra é muito seria, é radicada, graças à economia solida, mas é radicado também um rapporto de tutela, e também de torremas, de inclusividade, de todas as skills, de todos os background, muito importantes. Então, é bello para mim, ser partida da Sardegna, com um mercado de trabalho, que era bastante disperado, é bello, ter feito essas experiências, com várias experiências all estero, e capire que, na final, o que não andava não era eu, o que não andava bem não era eu, mas era um mercado de trabalho que não andava a dizer, para estar gentile. Eu gostaria de ficar aqui, no sentido, que agora não vejo grosse prospetive de voltar em Sardegna, mas, obviamente, é o sonho de todos, é banal, mas é verdade. Simona, não sei se eu respondi à tua pergunta. Sim, 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 esta é uma reunião, Simona. Então, tu as começas, é sempre muito bem, desde a Rechina, já posta, já dentro da sua carreira, já trabalhava, já de preparação, e assim, tu as começas, em Biss, frequentando o curso do liceo, o liceo Michele Angelo Pira, aqui, a cantar parede, se revelando, é realmente, um aleatório, da Rechina Savona. Insomma, aqui, todos os que são entrevistados, que são ausentes, insomma, que têm mostrado, uma preparação, que lhe permitiu de estar no mundo, e de chegar até o largo, o mundo, e é bem sucedido. Então, vem o seu aspecto, que este liceo, que depois, é diventado, uma sucursal, e assim, não se é atestado, e, forse, não é nem mesmo, alguma coisa, de transcurar, e talvez, históricamente, de valorizar, se é produtado, sempre que a gente, insomma, metas importantes, e, insomma, quem tem seu caráter, caso que, já apreço, de estas entrevistas, este, esta determinação, que você se sabe, da, da caroilocco e vestido, ou seja, a casa da família normalmente, é protetiva, mantendo o ofício em domínio, mas, você, se você se sabe, pronto, a se afinar o mundo, a ser cidadãos do mundo, então, você tem que estudar esta coisa, Simón? Bem, sim, totalmente de acordo com você, da onde começar? É, 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 que, mas não se currou com o primeiro, eu, é, eu, à ta, eu, 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 Por quê? Porque não vedei outras aspetativas. Repito, o mercado de trabalho salvo era feito de precariedade, de contrato, co-co-co, co-co-pro. Então, digamos que eu tento de restar. Forse, se você está errado, forse, ou, na final, é feito o que eu deveria fazer. É feito o que eu deveria fazer, para ser pronta e determinada a partir. Porque quando não tem mais razão de restar, se não a sua família, amigas, 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 amigas. Mas, por aí, não te acampas, seja a nível econômico que a nível de desafio personal. Então, a determinação, na final, é o que? A determinação, não será provocadora, mas, na final, são mais determinados os que decidam de restar. Porque, no? Porque, no final, sim, ai, te corajosa que você está, Simo, brava, brava, tu não estiver nuda. E, aténzionais, não é, não é detto, signor, forse é avuto mais coragem que que decidam de restar. Forse é amigas por ter mais determinado que decidem de restar. Comunque, escolha ou não escolha, a formação em que você falava no liceo, você provavelmente vai ter, como dizer, passando lá por cinco anos, na verdade, sim, às vezes andava a riscaldar o banho, a Zaccratea, a Zubanku, mas às vezes não me sou impegnada, mas quanto riguarda o liceo científico de Bitti, ora com o senno de Poi, porque forse à época não estávamos prontos a um salão que te falava de crítica da razão pura, crítica da razão prática, mas é inútil, todos os assorbitos, é um curso de estudos que farei e que consiglio, e depois farlo a Bitti, agora como agora, o vejo como um lusso, depois que depois esci e vedi, e te rendi conto que não é scontato ter um instituto do tipo de casa, eu balei a papel e o motorino, que não é postado, que não é nada, então, sem dúvida, a fatica e o stress dos transporte e da logística. Eu me lembro dos últimos recordos do liceo científico, e, paradoxalmente, os professores de matemática, que depois não é meu futuro. Eu me lembro da professoressa Mossa, o professor Renato Giovanetti, com immenso afeto, e, portanto, eppure non facevano sconti a nessuno, se não se não facevano assolutamente sconti a nessuno, mas, em qualquer modo, me ensinou a fatica, me ensinou l'importância de imparar, ou, talvez, não posso mais imparar um integrado, mas, eu sou que me ensinou a importância da constância, a importância de especializar-se, e, então, também da fatica de estudar, ou, quer dizer, o museu com a professoressa Mossa era um 28 com os outros, usamos da ogni... Da ogni schema de valutação, insôme. Exatamente, da ogni classificação. E, infatti, eu senti que, forse, insôme, é um grande pericolo, e a coisa me dispiace tanto, forse non siamo riusciti a tenerlo su, forse abbiamo, uh, um pouco campato de rendita. No, sabe? Le cose que se dãoo de descontar, c'é, da quando sei nata e, e, então, nessuno ci lavora, nessuno, dá... pensa ao futuro, e, se tornando... Scusa se divago um pouco, fermami se... se vado e vengo. Mas é mancâta uma visión, é mancâta uma visión de futuro. Como será o demográfico? Como será estruturada essa sociedade, esse pequeno villaggio eletronico? Como é que está indo? Como é que está indo? Este é um problema, Kus. Comunque, você tem determinado, se você tem mostrado por exemplo, quando você pode ser inserido na educação B do seu liceo, você tem já intuito que, em vez, a gestão do seu futuro, seja a gestão A, não, a gestão B, ao contrário, você tem intuito que, em vez, em inglês, em vez, em inglês, você tem intuito já que não vai estar caminhando para esistir, tanto é que depois, depois de 30 anos, já está na Inglaterra, em vez, em vez, em vez, a importar, já se você tem conhecimento, já se o antes, eles têm requisito o mínimo para poder estar no mundo, Cioè, há demonstrado já, daí, subito, de intuir que a lei tesucaminou, insomma, propôs ter a narra da inantesi. Sì, dai, questo é um pequeno orgulho que me prendo, mas por que não? Sì, é verdade, porque à época, Bustiniela, em liceo, no 1989, quando me sou iscrita ao liceo, era o primeiro ano scolastico em que se podia estudiar sia informática que inglês. A minha, não te posso dizer, insomma, nela piccola orgulhofaia, a minha, esta coisa é uma eliminada, só que era só reservada pela sezione B. A sezione blasonada era a sezione A, no? Com os melhores estudantes, com os professores de velho stampo, etc., etc. Sai, com as coisas de província que, na final, ti etiquetamam em que modo piuttosto que em um outro. E me lembro que a casa, eu fiz uma pequena batalha, porque, porque, às vezes, todas as gerações, as minhas as minhas, estudiam francês e eu não me queria apoiar. E para mim inglês, porque, sabe, sem se começava a ser espostas com a música inglesa, americana, a música do que pare, mas eu veia um amor a prima vista, diciamolo. E então eu fiz a minha pequena batalha, a discapito dello Spaurachio, os inarai a tal época, da perdida de qualidade, de formação, que na final, quem l'ha detto, quem o estabiliza. E então, sim, eu fiz inglês e informática com de ótimas professoresse de Nuoro, que, mas já da allora, andavam em Inglaterra, então eram espostas à língua, à cultura. E eu estava muito fortunada a encontrar ela. A mesma coisa para informática, com uma professoressa Mossa, Eton Ramuso, que, mas, já havia ensinado o sistema a ragionar, a fazer os contos em binário. Obviamente, uma pequena introdução, mas, eu lembro ainda, aquela leção, é formativa, em esse sentido, mas, não é, atenção, não é... E aí, a partir da Informática, a SUDOS, e assim, a linguagem, não é... E aí, o professor Castelli, que nos portava em aula de Informática, com esses barrosos enormes, mas, não é, eu senti que a minha classe fosse pionera, não? De qualquer coisa, de novo, de ragionar em binário, de terrenar... Eu não me lembro, mas eu tenho imparado a contar em decimais, não, senhora, tem também uma alternativa. Então, se você usa ou aperto, o 1 é o 0, que é a linguagem do computador, que, na final, manco a fazer a posta, é o que você serve, nas empresas em Inglaterra, Dubai, em Kazakistan, a Malta, onde eu estou, então, você deve estar em inglês e deve saber usar um pouco o Excel. Então, esses são os mínimos requisitos. Você é laureado, você é estudado, você é bem, influente. Sal, arancione, pouco importa. É isso que eu tenho acusado. E depois, chegando em Londres, praticamente, eu já, em que o Puro, eu mostro que a capacidade de adaptamento, mas não só, mas vinha já de ser capaz de procurar, Então, a final de praticar a língua em uma família londinense, que é uma família que está dispostada a Dubai. Então, é uma coisa interessante decidir fazer essa família. Mas talvez Bill já tenha dado alguma coisa que pode atacar as proteínas, se você não sabe que essa família. Na verdade, na época, existia só a Inglaterra, a Europa. Não havendo feito o Erasmus na universidade, me restava essa coisa. Eu senti o desejo de ir a ver como estava na Europa. O garoto da Europa que cantava a Gianna Nannini. Mas que cultura é? Que somos realmente cugini? E então, quando a família Lorenz, que depois é nato um bom racconto, o Sr. Lorenz era chamado a Dubai para construir a Dubai Mall, um dos maiores grandes centros comerciales ao mundo. Ele fazia um ingegnere. E então, a Sr. Lorenz foi andando para a própria guerra, e se acompansava para não criar troco stress emotivo aos bambinos. Sabe, as mamas inglesas são muito atentas. Poi, talvez, aos 18 anos, eles caciamam da casa. Mas tem muita atenção na pedagogia. Eu, no frattempo, fazia um master em traduzione jurídica. E, na final, o IT, quero dizer... Dubai, no West Dubai. Mi sembrava più uma coisa artificial. Não, 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 não. Volei a minha Europa. Finalmente, eu encontrei o Nord Europa. E eu volia coltivar. I titulari a promover. E, na final, não tenho sapido dir de não. Eu acompanhei. Poi, na final, eles foram tornados e eu sou rimasta. O discorso é esse. Um brinco, um... Não é paciente. Uma coisa que eu consiglio alle ragazzine... Eu sou, eu um pôs manna. Mas eu le consiglio tantíssimo. A fazer a ragazza na pari. É uma experiência que realmente te fa conoscere. Poi, não batta corso de inglês. Não batta... Bem, a vivi, a vivi quotidianamente. Vem, não se acertou. A escutou, não se acertou, não se acertou. A compreender como interagir. A visão da vida de uma família como a sua. Mas em outra dimensão geográfica. Então, em Dubai, os Emiratos Árabes, um brinco, em diferentes casos, trata-se de uma cultura completamente diversa, insomma, é uma islamica, que é um islamismo vinha já praticante, que nesse minaretto, quem beveu já sabe, praticamente, vinha nessa preghera já a todos os que precisam entrar, mas você pensou sobre o Kivu, ela se perdeu e se acolha, mas o Kivu disse que queria trabalhar e que queria ser um cidadão de todo mundo, é pronta para voltar a voar lá em Dubai, você não vai voar depois de Dubai, Simona? Então, depois de Dubai, um cliente de um estudo que trabalhava a Dubai, um cliente italiano, uma pequena sociedade, uma excelência em realidade, de Ravella, me fez uma proposta que não tinha podido refutar, que é andar em Kazakistan e dar uma mão ao ofício do pessoal. Então, se era criada uma joint venture kazaka italiana para definir uma piataforma petrolífera no centro do Mar Caspio, e essa empresa italiana era uma deletante que foi construído e consegna o governo kazako da piataforma petrolífera. E então, depois de 4 anos de Dubai, eu estava um ano em Kazakistan, com um salto culturais nem tanto, mas meteorológico. Então, dai 50ºC de Dubai ao menos 26ºC do Kazakistan, não me sou né annoiata né risparmiata. Mas, se me permetti, Bustianeve, vou me perguntar um atimo a Dubai. E, em realidade, foi uma escolha vincente por um pouco de coisas, por um pouco de motivos, mas, sobretudo, porque, depois, me ha sorpreso quanto somos, em realidade, muito vicinos com os Arabes, nós Sardos, nós italianos, nós mediterrâneos. Somos veramente vicinos a nível culturais. Dall'impostação da família, no? L'impostação social é muito baseada na família, no clã, que depois se tornou um clã, no? A Zuzane Benatou em Vissi, ao Velo Nero, que lembrava o velo das minhas minhas minhas, na Sarsier de Vissi, piuttosto que a religiosidade, no? Vissi, é um país pieno de chiesas. Certo. Devo dizer... ... 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 uma via a Sannu, nós andamos a Sannu-Satta. Forse é um pouco divertido, é assim, mas na verdade, eu encontrei muitas similitudes. Poxa, eu era a filha do Ocidente, para eles, que na religião, Zitella, Giru, que não... Obviamente, eles tinham outros princípios, eles tinham outras pressões sociais, das quais nós nos liberamos, mas não há muitos anos atrás, na verdade, não? Poxa, no Kazakstan, você já sabe, era portado bem que a filha feminina dos cães, mas, enquanto você fez uma impressão de um paciente estranho sobre o feminino no Kazakstan. Boa pergunta. Bem, digamos que eu noto realmente uma missão entre os colegas mulheres e os colegas masculinos. É um país post-comunista, ok? Que ainda está procurando sua identidade, então, não... Tra l'altro é ex urs, mas a religião musulmana, no? Então, vai em giro e trovi le mosquê, que é uma coisa, insomma, bastante... Que, obviamente, por via do regime não l'hanno potuto praticar, mas, de fato, eles são musulmani. E, sim, eu encontrei essa missão entre as colegas mulheres que são realmente europeas, são emancipadas, são riuscitas a a sair da, digamos, um estado de subalternidade rispetto ao homem que, a quanto so, c'era da, insomma, não tanto tempo fa. E, forse, i maschietti erano... Lô sentindo que... também, como o país, eram em cerca de identidade rispétuos, 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 não eram um pouco se passados, digamos. Me lembro, eu me lembro, andavam em giro com o stecchino, com um stecchino, com um stecchino, com um stuzzicadente em boca, mas também em uficio, então, isso é... E tu, você está... E tu, você está... E tu está? E você está... E você está? Não, não é Não, não, não é assim que isso. Não foi adata a frotera, insomma. Não, não para o stuzzicadente em boca. É o último dos problemas, então, imagina. Sim, forse, repito, eu reduci da uma sociedade maschilista, que... uma sociedade maschilista, sim, são taxadas de rapportos muito patriarcal, que, pelo menos, quando eu eu era apenas caduto como modelo, então... Você está chegando a uma base de transição muito delicada, muito, muito, muito. O Kazakhstan é uma situação particular, então, antes de clicar, como você fez tudo isso, você pode escrever em um vídeo com o Kazakhstan, e depois de compreender essa situação, em que... E então, você está brincando, você está passando em curso, você está indo a Malta, e aí você está em Malta, você tem ocasiado, você tem impressionado, e assim por aí. Então, a Malta, eu trabalhei, na verdade, eu em Malta, eu gostei de fazer o famoso ano sabático, há 40 anos, as minhas escolhas são um pouco... ... 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 Parco Giochi, na final, eu trovo pouca seriedade, eu digo a verdade. Os malteses são, forse, eles são um pouco o peito de nós italianos, o peito dos ingleses, o peito dos arabes, são muito amados dos libidos, porque, insomma, são... A cara a cara, insomma. A cara a cara, saco soia, sembrerebbe um feedback negativo o meu, na verdade não é, tenho conhecido pessoas também também a Malta, mas devo dizer a verdade, a nome que tem de lavatricas, de fundos europeus e de imbrogli politicos... É meritada. É meritada. Se você é um pouco atento, é meritada. É meritada. Depois que eu parto, não sei se informar, mas, insomma, c'è stata uma cospiração ai danos de Caruana Galizia, uma bravíssima jornalista de richiesta, que estava semascarando os Panamapapers, então, daí, os Panamapapers, depois, o governo local Maltese, e ela é andata a brincar, autobomba, e via. Então, c'era aquele ambiente lá, c'era aquele ambiente... Eu acho que você tem uma resposta para o rol de Inoc, e não sei se... Ah, bem, assolutamente. Não, 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 por caridade. É tudo uma maltaja. Não, 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 não. Não é bello viver. A me piace andar e fazer experiências, em realidade, seria. Seria significa que, insomma, voglio contribuir à realidade de um país, voglio prender, voglio dare, da uma realidade social em que eu gosto de investir, e, depois, no que por, no que por, no que por, ovviamente. Mas, digamos que, se tivesse com a mão, pelo menos, essa é a minha impressão, a minha experiência lá. E é isso, se tivesse brincado, se tivesse um mundo, se tivesse brincado, em três livros, insomma, se tivesse pintado tantas vidas, o Filho Meravilloso, depois de Costa Esmeralda, e assim, se tivesse brincado, essa Costa Esmeralda. E eu acho que, essa experiência, que você conhece, na Costa Esmeralda, tivesse dado, se tivesse sido satisfeita, se tivesse acertado, e, enquanto, se tivesse acontecido, se tivesse conseguido? Se tivesse tentado precisar, de um papel montado, insomma, se tivesse impaitado, se tivesse entrado, subito, que você fez a fazer isso, e se tivesse cavado. Há um problema de linha. Scusa um pouco que as pessoas gostam do BCTV que há um problema de linha. Vamos a acramar. Ecco qua, visemos Storra, que há mancata da linha. E te, esta experiência de Sotel Cervo, Costa Esmeralda, que é uma realidade turística muito chacarada. Sim, esatto. Lí, depois de Malta, quando eu decido de voltar para a Sardegna, eu senti de estar lá para minha família, minha mamãe, minha irmãs, meus amigos. Eu estou apresentando para a Sardegna, que eu, obviamente, eu preso ao volo. Mas eu veni... Eu tenho prejuízo ignorante, se eu vou, no? Bústiané. Eu per sentito dire, comunque sai, spesso politicamente la Costa Esmeralda non é vista como, diciamo, uma bella realidade. Ou melhor, é vista, pero é vista como forse uma roca forte, por poucos. Muitos sardi se sentem espodestados da uma fetta de paradiso terrestre, porque é diventado o privilégio de poucos. E a isso, depois, aggiungi le dicerie sullo sfrutamento, que aos sardi dan só as bricciole, que podem fazer só as padeiras, e depois, soprattutto, a cementificação. No? E... Alla fine, sinceramente, eu não encontro tudo isso. Anzi... O sfrutamento e a cementificação, o sfrutamento degli stagionales e a cementificação, é lato visto em barunia, mas nunca não... Pode ser ser um lato visto. Então, é feito um bello schiaffo, no? Imparamos a não... A não giudicare. Cerchamos de valutar um piato depois que l'hamos assaggiado, no? Catana natua. Questo bivalete, questo non bivalete. Certo. É sempre bello sentire le opinioni altrui, però... É sempre bello farsi un'idea con le proprie, diciamo, esperienze di vita reale, pratica. E lì ho trovato l'eccellenza. Lì mi hanno insegnato l'arte dell'ospitalità. L'eccellenza a livello mondiale. Sì, é vero. Arrivano solo gli stradicchi, che per un destino storico hanno deciso di arrivare in Sardegna, ma di starci, di ritornare dopo 30 anni. No? Di ritornare per 30 anni, scusate. Io mi occupavo della... Facevo la cosiddetta property coach. Gli alberghi della Smeralda Holding fanno parte di un marchio ben preciso, di una catena ben precisa, che devo rispettare determinati standard, ok? E quindi avevo molto contatto con gli ospiti. E sapere che ci sono famiglie canadesi, americane, israeliane, dettotus mundu, che da 30 anni fanno la riunione familiare con tutti i vari membri che sparsi in tutto il mondo, la fanno a Porto Cervo, mi ha dato modo di capire che al netto di tutto la Sardegna, quella parte di Sardegna là perlomeno, la Costa Smeralda, fa parte dell'intimità affettiva di tanta gente. Capisci che probabilmente è vero, non è andata al di là del video di Porto Rotondo, verso altre realtà, ma non ho visto tutto questo squallore, ecco. Non ho visto lo squallore che una certa parte di Sardi si ostinano a vedere, ecco. L'immaginario collettivo, certo, è stato un po' inespressato. Tanto è che il suo ultimo libro, sempre è tornato a Bacchieri di Bannino, che si è affrontato sul rapporto di suddittanza, ha subito questa questione della Costa Smeralda, però poi narrati se il suo libro noi non sapevamo, che poi è portato pure il Sardo e noi schiamolo. Ma non è questo che noi chiediamo in termini di informazione, cioè chi noi schiamo. No, no, noi abbiamo il sapere. Cioè, mentre chi è arrivato ai cuoi, schiava a chi c'ha detto un'occasione. Come tu schiava già, chi pica nella sezione B può andare in mezzo della sezione A. Ecco, noi schiamo. E beh, sì, ma io che scusso, eh. Cioè, magari le dimensioni non sono salmatissi, ma io lo consiglio tutto da leggere sul libro del Bacchieri di Bannino. Noi noi schiamolo. Cioè, noi non sapevamo. Cioè, tantas cosa noi noi schiamolo. Noi, il popolo sardo, ma probabilmente viene non tutto il popolo. Nostra che siamo colato da una suddittanzia a un'altra. E quindi non abbiamo già più occasione di sviluppare una cultura economica nostra e una cultura di interpretazione delle risorse. Invece, chi è arrivato ai cuoi? A questa costa di esmeralda? E' schiava. Cioè, come hai visto? Ha messo il suo territorio? Che cosa ha detto? Un'occasione? Che vai a fare qualche cosa che si poteva fare. Che in mente buona, non è bene neanche possa scrappare. Cioè, quindi uno diverso è il sapere, insomma. Ma non sapere in termini semplici, ma sapere in termini scomplessi. Quindi questo è un problema serio su questo posto tuo e quando è arrivato a te niente, non ha passato con gli stereotipi che invece mi hanno trasmesso. Insomma, la vita si stampa e deve suonare le persone. E come te questo iscrivete al mostrato dell'aereo che hanno intuito che su Pili Brunno inglese o che su Pili Brunno inglese, che su Pili ha tutto volato, e che il canale è anche una trappola, cioè potrebbe essere una trappola per tante aziende, insomma. Tu e non bisogna entrare, non bisogna restare questa trappola. Ha pensato di tenere questa trappola e di approfittare della sua occasione. Questa occasione è possibile. Questa trappola è aperta. Che poi non abbiamo chiesto anche io questa trappola. Questa cosa non è possibile. Com'è te ha fatto tenere questa trappola e poi te? Beh, che non ha inteso che Boris Johnson è appunto a arrivare all'Akeres a Brexit, no? In cui mi vengono in casa, su ultima campana, su ultima missa mi devo andare, in qualche modo. Io non sono un'esperta di geopolitica, però lo vedevo molto determinata. Ho detto, questo è l'Akeres, non si sa come, non si sa quando. E quindi ho detto, fammi partire, fammi ripartire, fammi vedere un po' come... Fammi fare l'ultima esperienza all'estero, no? Voglio dire, non so appunto a minca morrere a livello anagrafico e come dire. Però sai, ripartire a 50 anni, siamo in una fascia d'età che ripartire a 50 anni e iniziare da zero, insomma, è un po' una sfida, ecco. Mi ricollego a quello che ha detto Gianluca Ena nella scorsa intervista, non è tutto rose e fiori, contattugai pare, te hai, te vacile, che bello. Però comunque ogni volta devi ripartire da zero, anche in un paese dove sei già stata. Sì, conosci la lingua, conosci la moneta, però tu devi tornare a... Chircare una domo, chircare uno travaglio, capire se poi alla fine quello che avevi in mente è quello che hai trovato, no? Il piatto che hai ordinato è quello che ti arriva, no? Spesso no, o spesso sì, però comunque è fatta di grandi fatiche e di sacrifici. Si ritorna un po' ad essere studenti, nel senso della condivisione di un appartamento, piuttosto che anche avere a che fare con colleghi che hanno una fascia d'età più giovane di te. Quindi, insomma, si cerca sempre di essere flessibili, umili, ma il lato politico della Brexit mi ha spaventato perché mi sarebbe dispiaciuto non poter essere libera di entrare e uscire da questo paese se non dopo aver fatto scartofi su scartofi e che, insomma, non è la mia passione, ecco. Quindi sono riuscita ad avere il cosiddetto pre-setment status che ti permette praticamente di dire, bene, tu hai diritto di stare in questo paese. Abbiamo certificato che tu eri qui da prima della Brexit, da prima di gennaio 2020. non hai bisogno in un futuro di produrre nessuna scartofia. Se cerchi un lavoro qualunque azienda ti può assumere senza dover per forza di cose pagare i visti lavorativi o tasse extra, diciamo, no? Che il governo protettivo nazionalista di Boris, invece, protezionistico, scusate, vuole. E quindi, insomma, ha dimostrato in questo caso pure una determinazione incredibile ma viene una intuizione proprio su iscrivere, cioè ha dimostrato di essere in possesso di su iscrivere. Ma comunque, in qualche maniera è stata sempre legata a questa terra, che ha immaginato una prospettiva, una possibilità, una idea, un canto tenore che si è chiesto a suonare in oricra, e poi si è chiesto a stare in un mondo, questo è un mondo del pastorio, un mondo che forse però ha bisogno di inscrivere a chi è un anno e che non possediti totalmente. Cioè, forse siamo diventati molto bravi su trasmettere le cose a chi imparano sul babbo, poi sul mannedo e così via, eccetera eccetera. Ma oggi forse non è possibile il tempo, sicuramente il suo liceo non è possibile il tempo di eseguire a insegnare solo sul sistema decimale oppure insegnare solo sul francese e lasciare invece la banca, l'informatica, appunto, sul sistema binario e tutto il quinquennio dai cuoi. Quindi, ti suggerisci tu e qual è se hai una proposta di hacker a questo mondo agropastorale però o arrivare a su iscrivere un iscrivere un pacumenzo superiore? Beh, Bustiane, ti dico la mia. Io per il mio amato villaggio Natio sogno principalmente una università del pecorino. C'è un esercito di pastori abiti che sanno esattamente quello che fanno e lo fanno molto bene, ok? Però non c'è una, non c'è una scuola, no? Quel pecorino, quella forma di pecorino è la cultura, no? Forse, non, ripeto, bilastese, in cui bilastese, no? Io no che non bilapo, quindi sento assaggio, sono molto curiosa di tutte le cucine internazionali e ovviamente quello, il pecorino di Biti è un imprint mio, sono di parte, però obiettivamente a Biti sappiamo fare una cosa e cioè il formaggio, il pecorino, però nessuno trasmette questo know-how, nessuno. È talmente scontato, no? È proprio diventato un lavoro, perché lo è, a livello di fatica, a livello di routine, ma è un patrimonio che probabilmente scomparirà. Perché invece non offrire la possibilità di imparare a fare quella roba, no? Cioè, il cibo è cultura, il pecorino è una religione, però non si fa catechismo di Lafonso Gai. Ti spiego perché uno dei primi incarichi che ho avuto all'Hotel Cervo è stato quello di fare la traduttrice, l'interprete, no? E' un gruppo di donne americane, di signorotte grosse, grasse, felici, americane, che vennero in Sardegna solo ed esclusivamente per fare lezioni di cucina. Quindi gli chef dell'Hotel Cervo avevano mostrato loro come desiakenese o burgonese. E loro lì che prendevano appunti, che chiedevano, eccetera, eccetera. E sembra una roba da donne ricche annoiate, e forse lo è, però c'è qualcuno. Abbiamo un patrimonio culinario che piuttosto che vendere, che essere venduto a chilo, a pale, con contratti di qui, là, eccetera, eccetera. Perché invece non facciamo in modo che vengano a trovarci gli ospiti o gli amici, no? Che poi diventeranno amici, che vengano abiti a stare, a vivere, una chitta, a imparare a fare le cose buone, il made in Italy. Perché invece di esportarlo, che poi ovviamente non è così semplice, no? Ma non parlo solo di alunni stranieri, anche i locali, no? Ripeto, è un saper fare che non si trasmette, che invece dovrebbe essere insegnato a scuola. Non una scuola di casale, proprio l'università del pecorino. Quindi tu hai pensato a qualche cosa che capitalizza proprio questa cultura, insomma, che la capitalizza e la rendita adeguata a questo tempo. Cioè, a questo sono vendite a imparare a fare solo il griglione, ma potremmo vendere i tecnici, a imparare a errare un caddo, a imparare i tecnici a seminare, a messare, tante cose, già che noi pensiamo che oggi hanno appena valore, che sia solo una sudorata, potremmo essere vina sprodotto, che si potrebbe mandare in fruizione il suo mondo, insomma. E forse sì, noi di Stato non abbiamo fatto ma anche questa possibilità e questa necessità di aspettare un ubriatore, che venivano a scuola e, non so, date indicazioni, impulso, eccetera, eccetera, potrebbero avere il mercato. Sì, non c'è il popolo, non c'è la nazione, se c'è una scuola che sviluppa l'economia, che rafforza l'economia importante, che l'aiuto, che in Torino abbiamo bisogno di spolitecnici, in cui è ben scritto la FIAT, non è fatta una scuola di casari, in cui è fatta una scuola che può sostenerla la tecnologia, insomma, ma in occhio non abbiamo macchina, in occhio abbiamo il caso. Però, stranamente, non abbiamo una scuola che studia il caso. Cioè, è studiata di tutto, si può tornare, ma non è studiata sul caso, ma è inteso non solo per l'acchere e, appunto, anche sui casari, ma è inteso in termini di mercato, di tipo di prodotto, di commercializzazione, di comunicazione. Tutte le cose che bisogna oggi è intorno e che tu hai diviso, appunto, girarne sul mondo. Io penso, quindi, che siete un'idea dell'importo umano che è di mettere in conto, insomma. Certo, non è una cosa che tocca solo a questi pastori che, in qualche maniera, comunque, passi adegnati non hanno fatto parizzo, no? Molto, assolutamente. Sì, questa è una delle spine dorsali, ma, specialmente, inizia sicuramente questa economia importante. Ma, appunto, questa economia importante è storia che questa classe di economia importante è esprimata per persone che siano in grado di innovare, di investire, di adeguare al mondo. Insomma, che al mondo, forse, ha bisogno di queste cose. Cioè, ma senti chi vuoi imparare a fare il griglione. E questo, in termini metaforico, ovviamente. Però, sicuramente, perché cosa assumere lo potremo dare, ma lo dobbiamo imparare in queste condizioni deludare. Deludare è come... non penso che lo usiamo. Praticamente, noi siamo i produttori della materia prima, come la maggioranza. Cioè, praticamente, come prima ho detto in budozzo, producchiamo granito, ma la materia prima. Cioè, la veniva non lavorata, e quindi non veniva verticalizzata, non veniva capitalizzata. Oggi è pure noi, se no che siamo usati donne isolate sui casi fisici. Ma in bici non vanno in case fisici. Cioè, bisogna usare mini case fisici. Cioè, usate, che producete. Come non nascono quanto... ma sicuramente siamo sui 40.000 litri di latte. Non nascono una cosa del genere. E che però non... non abbiamo nessun risultato da questa verticalizzazione. Ad esempio, il venene sul granito estratto dai saccava, praticamente. Esatto. Più o meno la situazione è scusta. Però, Bustiani, il primo edificio che ti trovi a Viti, arrivando all'ingresso e il caseificio abbandonato. Un monumento. Esatto. Esatto. Che ci dovrebbe far riflettere. No, io non si ghiro, non si via chi ghiro, mi la pompo e Naro. Ecco. E' ancora lì che ci parla. Però non vogliamo intendere. In qualche modo. Cioè, cosa è tu? Perché forse stiamo già bene così. Non intendere questi amici. Però, insomma, mi piacerebbe tanto. Perché noi ci troviamo. Noi ci troviamo. Noi ci troviamo. Noi ci troviamo. Un'altra cosa, da tornare a crescere, ci troviamo in queste condizioni di crescere. Cioè, noi, da essere vecchi, non chiediamo di evocare solo il latte. Insomma. Da essere vecchi, che devono evocare tutto il che vi girate intorno, il latte che ho in questa bilancia dei pagamenti. Na Sardinia, praticamente, estamos no 12% dos suplos, no 10% ao 12% dos suplos, no caso de Sassaras, praticamente, que há até 70% dos suplos, chegam até 68% dos suplos, e depois o resto que resta, é praticamente pequena industria, erva e turismo. Então, nós estamos em um setor importante, por sua famiglia Sardinia, no seu setor, em um setor de estados, mas precisamos que seja importante por sua ideia, por sua ideia, não só a materia de prima, mas todos os que estão agitando. O discurso é muito complexo, mas se você começa a começar, se você não vai chegar a conclusão. Sim, eu tenho um trabalho com você. Eu sou uma soñatriz, mas por que não? Mas por que não? Como o cantante noora, a mim é capitado de, poucas vezes, por um giro por o mundo, a ver, se é de Bitti, mas com uma raia, pois não conheço, mas não conheço, não conheço, não conheço, mas conheço, se você interessa a música, você conhece, não conheço, mas certo, é de Bitti, por que não? Eu não quero. Eu não adoraria um festival, um evento a respiro internazional, e mundial, que se faz Bitti. Quer dizer, temos um monte de anos que eu não consigo cantar ao tenor nem a dizer. Não é a dizer? Eu não. Eu não consigo cantar. Sim, eu não consigo cantar. O problema é que é o pastor não consigo cantar ao tenor. Eu não consigo cantar ao tenor. É, desculpe. Mas talvez tu não consigo cantar ao tenor. Eu não consigo cantar ao tenor, mas eu sei o que sabem fazer meus caros paisanos. meus caros fratelhos bíteses, mettiamolo, mettiamolo, Torremasa, ensinamos como se faz. Porque é uma universidade do pecorino, é uma universidade do tanto a tenor. Às vezes, não se... Às vezes, não se suicidamos socialmente, culturalmente, não? A mesma coisa com o liceo de Vitti, Torrané, a San Reino. Às vezes, o liceo científico Michelangelo Pira, mas, se estudiavam os clássicos. Rischiamos de perder discosso. Mas, com todo rispetto a Perungaretti, pro Leopardi. Mas, não, 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 não. A Lettere não se estudiava, não nos faziam ler duas páginas de Michelangelo Pira. Como é? De Salvatore Sata, A Lettere não existia. Sim, mas... É, mas... É, mas... Não tem um livro, tudo escrito Padre Turtas, que era uma coisa, que era uma coisa, que era uma obra, praticamente, era uma minera de produção, e também, Padre Turtas, que era uma coisa, que era uma coisa, mas, tanto, que era um estado. Mas, quando a gente, Giorgia Sproni, que era um aspecto, que era um aspecto político, que era um político, que era um aspecto, que era um aspecto, Então, precisamos não seponir essas condições de deludar tudo o que está bem, mas em uso fruto, não em consumo, ou não em influência, como é a narrativa. Mas primeiro devemos lembrar, devemos lembrar nós. É certo. Prima não devemos impossessar bem, não devemos lembrar esse capital enorme que possedimos. E essa ideia pode tornar, pode tornar, mas tocou o que não tem o seu contributo. Nessa entrevista que eu sou a Ken, se ele vem a procurar, cada um que eu entrevistava chega a atacar o seu contributo. Cioè, o que ele dá o seu contributo, insomma. E então, daí nós temos essas ideias, daí nós temos essas possibilidades. E a possibilidade de seponir essa história de seponir um encontro. Por isso, eu sou otimista que a ti é, então, esse otimismo me leva a pensar... Mas tu ce la puoi fazer, Cristiano. Ah, sim. Eu sou um contributo meu, mas é limitado, obviamente. Mas, insomma, se um pacto todo o cantor, trabalhando, vai narrado um encontro nacional dos catalanos, insomma. Esse é um povo que sempre devemos liberar. E narrou que o palo é o venenoicato. Mas se esponjamos todo o palo, e se esponjamos o desequito, que o guetamos o palo? Que o guetamos o palo? Que o guetamos? Não era o próprio gai. É o segador. É intitulado a canção catalana, não? Que o guetamos, que depois foi portado em sardo ou migalegro e foi cantada por dois pugones. E foi intitulado por palo, proprio. No espagnolo... No espagno. Se estanga. No espagnolo, no catalano, se estanga. Se estanga, é que nós escrevamos, se estanga. Insomma, é o que se põe para tampar os portões, se põeus no palo... Não é que o guetamos, mas agora no cartão se estanga, se estanga o põeus no palo e o põeus no palo, no palo é o venenoicato, mas que podemos guetamos. Aplausos. Sì. É. Bene, bene. Mi piace, me piace Bustané. Eh, vabé. E quindi, vabé, mi pare che se arraionata, la pe marfata, või unhora, unhora, e quindi, che espanjada, si, si. Che espanjada proprio... E in cústas estratta del romanzés, o reiú no se comínzate no sischi canosiniti, che é sempre una reiú no vertueste. E või a que... Sperame arribate a carkicosa, a produír aquicosa, insomma. Bem, eu te invito a seguir as entrevistas a próxima a ser Claudio, que, em inglês, como se não sabe como se pronuncia, porque eu não sei mais adaptado a essa coisa, que eu tenho pegado essa classe que é francês, não sei o que é inglês. Oida, oida, não sei o que... Claudio de São Benatuto, mas é um jordano, então é Savra, R-A, R-E-R-E-B, que é escrito. Ah, o que é árabe? É, então eu não... Alza as mãos! Alguno não lhega em inglês, mas... Eu não... Eu adoro Claudio, não o conheço, mas me fará piacere ouvir. É 1929, que na hora! Então vamos ouvir, vamos fazer uma tela da jornada que me sepura, que tranquila! Bem, é perfeito! É um prazer, vi abracio a todos! Graças a Bustiane, por seu emprego! A presto muito! Adiós a todos! Bistitv, boa saluta! Não me enxasso! Não me enxasso!